Música 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 Nem a sonho imaginava Pouco como um MJ Infelizmente Vida coisas Que acorrem ao de ser Nem a sonho Imaginava Pouco como um MJ Infelizmente Vida coisas que acorrem ao de ser Olímpico a sofrer Casa de boa Amor entregue e sem valor O sonho imaginável que aconteceu Para nós dois Além de sofrer por causa de amor De amor entregue e sem valor Um sonho imaginável que aconteceu Para nós dois Cria um déjà vu, ma amor Voltar comigo, fazer-me feliz Cria um déjà vu, ma amor Voltar pra mim, fazer-me fluir Nem a sonho imaginável, pouco ou munha-me dê Infelizmente, desvira coisas que acorrem-me de cedo Nem a sonho imaginável, pouco ou munha-me dê Infelizmente, desvira coisas que acorrem-me de cedo Além de sofrer por causa de amor De amor entregue e sem valor Um sonho imaginável que aconteceu Para nós dois Além de sofrer por causa de amor De amor entregue e sem valor Um sonho imaginável que aconteceu Para nós dois Como saber como perder, bom amor Olhe-me de sofrer Sem pouco calor, pior e voltar pra mim Vou bem fazer-me feliz Infelizmente, temos já passado Minha vida já mudou Onde é que é logo o prometer Onde é que é o lover ficar em ser E ele ficar perdido no tempo Só lembranças que é pra sempre Talvez não te encontrar no outro mundo Tão simples, déjà vu Além de sofrer por causa de amor De amor entregue e sem valor Um sonho imaginável que aconteceu Para nós dois Além de sofrer por causa de amor De amor entregue e sem valor Um sonho imaginável que aconteceu Para nós dois Que é onde é que é o lover entregue e sem valor Voltar por causa de amor Fazer feliz E onde é que é o lover entregue e sem valor Que é onde eu já vou Au madre该 Voltar por causa de amor Voltar por causa de amor Fazer feliz A CIDADE NO BRASIL